Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. Ô, me segue no Insta aí, mano. Você já me segue no Insta? Segue no Insta. Meu Insta é esse aí que tá aparecendo na tela. Símbolos estranhos, bagulhos cabalazos, dicas de futuros jogos. Será que a Rockstar está tentando nos dizer alguma coisa através das atualizações do GTA V, galera? A gente vai ver isso no vídeo de hoje. E aquele inscrito Master Ultra Power Gigatônico que já sabe que vem um vídeo foda, já deixa aquele like da hora no início do vídeo. E vamos lá. Todas as vezes que é liberado uma DLC nova para o GTA Online, a Rockstar acaba colocando alguma coisa muito estranha no meio. Sugerindo que existe algo a ser descoberto e que o grande mistério do Mount Tilly ainda está vivo. Recentemente, aconteceu que a Rockstar liberou algumas figuras muito esquisitas na DLC do Cassino, naqueles quadros que você usa para decorar todo o local e tal. Algumas coisas parecem algumas pistas para mistério e tal. E o pessoal tá tentando descobrir o que essas figuras significam. E o mais curioso é que uma delas tem a ver com o Bully. Bom, Gigaton, ok. Mas mesmo depois de anos, ninguém sabe o que caramba significa aquele mural alienígena em cima da montanha. A Rockstar nunca sequer deu nenhuma explicação para aquele mural em cima da montanha. Então por que ficar tentando procurar coisa? O pessoal tá procurando pelo em ovo? Bom, galera, o buraco é um pouco mais embaixo. Na verdade, vários jogadores já decifraram várias coisas bem interessantes ao longo do GTA Online. Olha só. A primeira vez que algo estranho foi adicionado em atualizações foi na DLC dos eventos do modo livre do GTA Online. Descobriram os tais Golden Peyotes, né? Os tais Peyotes dourados. Peyote, pra quem não sabe, é uma planta que tem no GTA V, que pode ser encontrada no mapa, no modo história. E você consome essa planta e você se transforma em um animal. Os Peyotes dourados, no caso, te transformam no Bigfoot. Olha que negócio doideira. Daí descobriram que cada Peyote tinha a ver meio que com um dia da semana, né? E continuando a investigação, um jogador descobriu o dia da semana certo pra cada Peyote, que eles deveriam ser consumidos em dias específicos da semana e tal. Até que um usuário, chamado Nick77, desvendou todo o negócio. Se você fizer tudo certo, você se transforma no Bigfoot, obviamente, que é o que os Peyotes dourados fazem. E você vai encontrar o caçador do Bigfoot morto no chão, próximo ao carro dele. É um negócio até meio bizarro você parar pra pensar. Os caras demoraram seis meses pra descobrir isso daqui. E eu nem sei os detalhes ao certo. Agora, na DLC Gunrunning, que foi o mais louco de todos, né? Eu até trouxe vídeo na época, vocês lembram? Uns caras que se denominam Guru Team descobriram, fuçando nos arquivos, que havia uma missão secreta que era desbloqueada em algumas condições, né? Eles forçaram as condições necessárias e conseguiram fazer a missão funcionar. É uma missão cabulosa, onde você encontra um OVNI caído, Alien Egg espalhados pelo local e uns cientistas cabulosos. Vocês lembram disso? Depois de um tempo, né? Descobriram que era necessário fazer 600 missões de suprimento da DLC pra desbloquear isso daqui. 600, mano! Pelo amor, Rockstar! Quem que vai fazer esse monte de missão? Bom, o pessoal lá do canal GTA Série e Vídeos fez e conseguiu fazer a missão. Depois teve a DLC Donsday Heist, né? Que adiciona a jetpack e tal por milhões. Na moral, que chato que a Rockstar colocou a jetpack pra ser comprada, né, galera? Foi até meio que uma decepção na época. Eu tava esperando, inclusive, uma jetpack mais no estilo CJ. Não uma jetpack moderna, mas ok. E da DLC das baladas, teve uma parada bastante cabulosa. Você tinha que dar alguns trocados pro atendente lá da boate e tal, né? Dar algumas gorjetas pra ele. Cada gorjeta tinha que ser uma quantidade certa de dinheiro. E a cada vez que você dava a quantidade certa, ele falava algumas coisas fazendo referência ao Epsilon. No final, você ganhava roupas do Epsilon Projeto Online. Esse daqui eu achei muito legal. Não era um negócio que você precisava ficar sofrendo pra fazer. Era um código pra você encontrar. Era bem legal. Agora, na recente, na DLC do Cassino, a Rockstar colocou mais coisas, né? Colocou os quadros esquisitos lá. Quadros pra decorar o ambiente da sua penthouse. E os quadros fazem referência ao Mount Chiliad. E olha só que cabuloso que são os quadros. Um deles tem o OVNI, né? Aquele OVNI que tá nos arquivos do game e tal. O famoso disco voador do GTA, que vocês provavelmente já conhecem. Tá pintado no quadro e tal. Beleza. O nome do quadro, inclusive, é Visitantes Indesejáveis. Olha só. Engraçado que isso não deixa dúvida que aquele disco voador é sobre aliens, né? Apesar de ter o nome FBI printado neles e tal. Agora, tem um outro quadro muito cabuloso, que é bem estranhão mesmo, que tem todas as lendas que estão no GTA V. Olha só. Ali você vai ver o Ali, né? Tem aquele fantasma cabuloso do Monte Gordo. Tem a fera do modo online. Eu acho que a melhor tradução pro português, galera, na verdade, seria Lobisomem. Porque na versão em inglês tá Wolfman. E na tradução pra português colocaram besta. Eu não sei por que colocaram besta. O Wolfman, pra mim, é lobisomem. Não tá correto, galera? Então, quando você vê a besta correndo pelo modo online, na verdade, ela é o lobisomem e não é uma besta. Mas esse é o único ponto do GTA Online que eu não concordo com a tradução. Nos outros, eu concordo em todos. E tem um ovo, inclusive, em cima deles. Eles estão jogando a roleta do cassino. Olha só que negócio sinistro. Agora, tem uma arte bastante cabulosa também, que tem três símbolos nela, né? Um dos símbolos é o mural do Mount Chiliad. A figura do meio tá escrito Pioti Party. E você vai ver dois Bigfoot, um olhando pro outro ali. Dá pra ver que as figuras são dois Bigfoot, né? Aí você pergunta, pô, festa do Pioti? O mais engraçado é que na teoria lá das antigas do GTA Online, né? Tinha uma parada sobre festa da lua cheia. Tinha um NPC do jogo que comentava sobre isso. Que era bem cabuloso. E na terceira figura tem um OVNI, aparentemente, tentando abduzir alguma coisa. Ou tá em cima de um triângulo. Enfim, muito louco. Agora, o mais estranho de tudo é que existem três quadros que estão no game. Que não tá aparecendo no meu GTA Online aqui, não sei porquê. Mas eles estão nos arquivos do game. Descobriram esses três quadros nos arquivos do game. E eu não sei porquê que eles não estão no meu. Mas é o seguinte. Descobriram que esses quadros, né? E olha só esses quadros. Esse primeiro aqui, que vocês estão vendo, ele é uma parte do mural do Mount Shillied. Que ele tá pintado no quadro. Já o outro quadro descobriram que, na verdade, é um mapa do Mount Shillied. A localização do Mount Shillied. E tem um terceiro que ninguém sabe onde é. Descobriram que a cor do segundo é meio que a cor do primeiro, invertido. E os caras tão tentando descobrir o que esses quadros significam. De novo, tão tentando fazer sobreposições no mapa do GTA. Mano, que bagulho cabuloso. E o terceiro quadro, ninguém sabe o que significa. Tem algumas curvas ali. E ninguém entendeu até agora o que significa. E o pessoal tá tentando descobrir se tem alguma coisa. Algum segredo escondido. Não sei. Bem louco. Agora, a mais estranha de todas, galera. A arte mais cabulosa. Essa arte aqui, galera, é chamada de Kenny's Canyon Edit. Kenny's Canyon Edit é o nome de um game lá da Europa. Nós conhecemos aqui como Bully. Sim. Olha só que cabuloso. Agora, observem a imagem. Se você joga Bully, talvez você saiba o que tá representando essa imagem. Mas pra quem não entendeu, ela é o brasão de armas da Bullworth Academy. Que é aquela escola barra internato que o Jimmy Hopkins estudava. Você pode ver ali de forma bem clara, né? Que tem a mão fechada, tem a cobra, tem aquele rato tenebroso e uma caveira. Mano, esses símbolos aqui já passam pra você aquela impressão de que é uma escola bem tenebrosa, né? Até aí tudo bem. Só que agora você vai notar que a imagem tem uns pontos cor de rosa e alguns pontos amarelos. Aí você se pergunta, tá? O que seria isso? O que significa isso? Talvez a resposta seja no nome do pintor do quadro, que é Matthew Morse. Aí a galera meio que deduziu que esses pontos seriam uma espécie de código Morse a ser decifrado. Porque tá escrito Morse ali, é muito sugestivo. Eu tenho certeza que a Rockstar sabe que o nome Morse é bastante sugestivo. Ou seja, talvez tenha alguma coisa aqui. Então, né? Deduziram que o que tem ali é um código Morse. Aí decifraram o código e usando os traços amarelos, chegaram a palavra 4NAD. Que até agora ninguém sabe se isso quer dizer alguma coisa ou o que isso tem a ver com o Bully. Algumas pessoas teorizam de que isso pode ser alguma pista de que o próximo jogo da Rockstar seja o Bully. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Muito louco essas coisas, né galera? E se eu for falar tudo o que a Rockstar liberou, acho que eu fico aqui até amanhã. Tem inclusive uma tatuagem secreta no modo online, que você precisa fazer muita coisa pra liberar. E a tatuagem tem a ver com montilha de tal. E se você ir até um dos tatuadores do game e fizer outra tatuagem no lugar, não tem como fazer ela reaparecer no seu corpo. Não tem como você recuperar ela. Por isso que eu nunca nem fui atrás de fazer esse negócio aí. Puta trabalhão pra um negócio que vai sumir, mano. E uma coisa que eu acho legal comentar é que nem todas as coisas estranhas aparecem só no GTA Online. Muitas delas aparecem no modo história também. Os peiotes, por exemplo, são do modo história, não do online. Tem também aquele lance do telefone secreto que você digita e causa uma explosão no céu. Que ninguém sabe o porquê. Por que que tem isso? Eu acho inclusive, galera, que boa parte de tudo isso daqui que tá no vídeo de hoje era pra vir pro modo história. Mas com o sucesso e o lucro do modo online, acabou indo pro online mesmo, né? Eu nem jogo muito GTA Online, tá galera? Eu dou só uma olhada a cada atualização. Hoje já não me atrai tanto. É tudo muito caro. Eu só joguei o GTA Online pra valer mesmo até a atualização dos golpes e... Eu achava bem legal aquela época, mas hoje já meio que deu uma enjoada. Agora, assim como no início do vídeo, galera, eu pergunto pra vocês. A Rockstar tá tentando nos dizer alguma coisa aqui? Será que ela colocou... Ela vai dar uma resposta pro mistério algum dia ou ela só tá zoando com a cara da comunidade? O que será isso? O que será que a Rockstar fica brincando de liberar enigmas no modo online, né? Essas enigmas que precisam de toda uma comunidade pra tentar decifrar. Isso me faz lembrar aquele trailer esquisito do GTA da nova geração, né? Onde tinha algumas coisas bem sugestivas, onde tinha o Space Docker dando uns drift. E o fotógrafo dizendo... Continue a busca pela verdade. Será que ainda vai ter alguma coisa, galera? Só o tempo nos dirá. E vocês, galera? O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que a Rockstar tá zoando? Que a Rockstar tá brincando com a galera? Manda aí nos comentários. E deixa o like aí, galera. Se você assistiu até aqui, porque você gostou do vídeo, né? O like me ajuda bastante. Deixa o like aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Sucesso, abraço e até mais. Me segue no Insta aí, mano. Você já me segue no Insta? Segue no Insta. Meu Insta é esse aí que tá aparecendo na tela.